Olá pessoal, eu sou o Rafael de Cabreira, participante do Web Torneio do Criatório Alcântara, com os coleiros Fernando de Noronha à minha direita, na modalidade canto clássico sem terceira nota, e do coleiro Manauara à minha esquerda, na modalidade canto livre e canto de aço. Eu gostaria aqui de falar um pouco sobre a experiência de ter participado do Web Torneio, onde me proporcionou semanalmente um aprendizado, um crescimento junto com os pássaros. Muitas vezes o tempo não proporcionava um volume de canto, uma qualidade de canto, mas enfim, o aprendizado, a tentativa, a fé, ela reinava até que a gente conseguia extrair o melhor do pássaro. Então, deixo aqui uma ênfase muito forte na oportunidade para aqueles que não conseguem participar de torneio, devido a morar em cidades longes, longe das grandes metrópoles. Então, o Web Torneio foi um torneio muito democrático, onde todos poderiam participar, puderam participar. E vou falar um pouquinho do coleiro Fernando de Noronha aqui à minha direita. Eles não estão cantando, eles estão trocando de pena, não é uma pena, mas enfim, se preparando para a próxima temporada. Fernando de Noronha participou aí de sete modalidades, sete etapas, onde obteve sete primeiros lugares, conquistando o primeiro lugar no Web Torneio do Viatório Canto. Fernando de Noronha, para mim, é um dos cantos mais harmoniosos que eu já ouvi de coleiro, sem terceira nota, então, para mim, se tornou condizente com a beleza do arquipélago Fernando de Noronha, onde, por algumas vezes, eu pude estar visitando. O coleiro Manauara participou de sete modalidades, obtendo quatro primeiros lugares e três segundos lugares. Manauara é a pessoa que nasce em Manaus, e eu, por algumas vezes, tive a oportunidade de estar na Floresta Amazônica, em Manaus. Então, não teria outro nome, né, por ser um povo muito hospitaleiro, muito simpático, Manauara. E gostaria, principalmente, aqui, de deixar um agradecimento aos amigos, que é a oportunidade que eu tive de conhecer dentro do Web Torneio do Viatório Alcântara, aos patrocinadores Lino Ninhos, ninhos que fazem campeões, ninhos naturais, artesanais, de altíssima qualidade, recomendo, ao Agropecuária Agrocassiano, uma verdadeira escola de Tuituí, de onde surgiram os coleiros Fê, Predestinado, Pequeno Príncipe, Ouro Fino e muitos outros. E também ao patrocinador Agro Pica Pau, onde fornece produtos importados de altíssima qualidade, como, por exemplo, o Fertivit importado. E também aos idealizadores do torneio, Cassiano e Devanir. Duas pessoas fantásticas, acreditaram no Web Torneio, e deixaram a gente com gostinho de quero mais que uma segunda temporada, que uma próxima temporada do Web Torneio. Então, eu deixo aqui meu agradecimento a todos, Ricardo, Tico, Fernando, Diego, Cassiano, Lino, Devanir, a todos que participaram do Web Torneio. Deixo aqui o meu abraço, o meu muito obrigado pela amizade, pelo conhecimento proporcionado. Aqui foi muito mais do que um sonho, uma realização mesmo de uma vontade muito grande, de participar de torneios, e poder aprender com os pássaros, acima de tudo. Um abraço a todos, até o segundo torneio do Criatório Alcântara. Um abraço. um abraço. Um abraço. Obrigado.